O rei da ostentação acaba de voltar de sua primeira turnê internacional. Esteve na Irlanda, na Espanha, na Bélgica, Alemanha e França. Vamos conversar com ele aqui hoje, aqui no Pânico. Está aqui ele, Guimê! E aí, Emilio? Mudou também agora, não é mais MC Guimê? MC Guimê. Ah, continua MC Guimê. Continua, continua. A idade vai afrouxando o homem. Vai mesmo, vai mesmo. Eu tô no lema do Deymar, ousadia e alegria. Tá certo, Mariana, ousadia e alegria. Tá certo. É isso aí, Thiaguinho. Ah, sou parceiro, considero bastante ele, sou bastante graça. Ah, você vai naquelas baladas e tal, isso que me interessa. Como é que é a casa dele? Não, não cheguei a ficar vendo muito não, mas... A gente chega e... Não, só um abisulhado. Não, fala aí. Mas é o que eu falei, com certeza é uma grande casa, mas é maneira, a casa é casona mesmo. Mas você deu um barro na casa do Neymar. Eu gosto. Você sabe, cara, batido. Pera aí, ó. É, o Slot também voltou. Eu gosto do Neymar, porque o Neymar... Emílio da época da casa do Rony Von. É, o Neymar, eu tenho a impressão que ele é um... Agora, de todos os MCs, você é um dos que o nome ficou e... Você conhece a galera, talvez porque você faça letras e que nem o Carioca falou, não é só a bacharia e tal. Você tem uma letra, então... O que é bacharia? É, vai. É, bacharia, cara. A vanufa. Cachota. Uma música que tipo, toca você sozinho ou você ouve. Só que se tiver alguém, você fica muito constrangida. O que acontece com essa galera do funk que fica meio louca? Rabin, você já foi no seu show? Ele não sabe. É verdade. Ele não sabe. O cara... Nós precisamos filmar e mostrar pra ele, é. O Slot entender. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender o cara. Você já foi no show do Rabin. Você não tá entendendo. O show do Rabin... O show do Rabin é a coisa mais... Mais cara de cor. É o melhor stand-up do Brasil. Fábio Rabin. Tá falando isso porque vai me demitir. Tô falando isso. Eu tô falando isso. Eu tô falando isso. Eu tô falando isso porque eu acho... Brincadeira. Porque eu acho. Era você e o nosso amigo. O Márcio. O Márcio. O Márcio. São dois. É a mesma escola. Morreu. É a escola do constrangimento total. Quanto mais constrangida tá a plateia, ele manda uma em cima da outra. Ele vem falar da música. Aí ele chega aqui e o cara faz a música. Meu pai te ama. As novinhas. Vou pegar de quatro. Vou pegar de três. Vou pegar de dois. Olha que bacharinho. Mas é melhor. Tipo assim, aqui a gente tá entre amigos e eu juro pra vocês. Aqui eu sou bem recebido e eu acho legal tá aqui. Não, mas aqui ninguém é amigo. A gente é mó traíra, mãe. Ninguém é amigo. Te passa a perna. Porque, por exemplo, ninguém é o que é o Evandro. Mas tá caindo isso, viu, irmão. Ele não é o que ele é. Eu sou como. Em um dos eventos que eu encontrei, ele sempre foi pra mim. Ele não é viado. Mas nem ele sabe quem ele é, velho. E você sabe quem você é? Eu, lógico que eu sei. Quem você é? Gordão da Vama Leste. O Gordão do Sorriso. Em relação a falar isso como amigos, é porque realmente eu tenho isso. Por quê? Porque eu prefiro ter amigo do que inimigo. Então, quando eu te falo de... Amigo é o primeiro a te trair. Falei hoje, tio. É, assim. Não, mas tem amigos que não te traem. Não, tem amigos que não traem. Amigo. Tem inimigos. De Ilha Bela Salvador. Tem inimigos. E se você precisar de alguém pra estar do seu lado, pegue o inimigo. Porque ele vai ter mais a provar pra você. O amigo só vai olhar o que você tem. Você tá com o amigo errado. O amigo é o mais fácil que tem pra te trair. Eu discordo totalmente de você, Emílio. Então tá. O cara que é parça é fácil. Aí você deixa o mundo sem saída. Você tá falando que o cara é errado na granja, tio. O que você vai viver? O amigo sabe tudo. Você tá muito mais fragilizado pro teu amigo do que pro teu inimigo. Mas é nessa hora que você vê quem é o inimigo. O inimigo sabe que você é o seu inimigo. Você conhece o inimigo. Então, se você não tem inimigo, procure os seus inimigos. Alguém pra te odiar. Tem inimigos ao seu lado. Porque eles precisam provar muito mais que eles são o seu amigo do que o seu amigo. Na rua não é assim, não, tio. O seu amigo já sabe tudo. Ele sabe a sua fragilidade. Vou dar um exemplo. Exemplifique. O exemplo que nós estamos tendo é da Lava Jato. Já voltamos pro assunto que... Olha os amigão. Olha os amigão. Olha os amigão do Guido Mântega. Tudo delatando o cara lá. Mas é crime. Mas aí é tudo criminoso, irmão. É a vida, amigo. Não. Isso não é amigo. Eu acredito nas amizades, cara. Eu também. Me decepciona muito você falar isso. Você quer ter um discurso bonito. Não é bonito, cara. Não, é bonito. Você tá com as pessoas erradas. A gente quer esperança. A gente quer esperança. A gente quer amizade. Melhor amigo te apoia. Eu e a Amanda, ela da lado, bola. Muito bem, meus queridos. Eu vou tocar uma música agora. Se você quiser que você não é amigo mesmo. É uma música. Pô, você tá... Nossa, Emílio, que decepção. Você mostra decepção. Primeiro decepção. Começa aí, agora a gente não sabe se você é amigo ou se você é traíra. Toca aí, faz aí. Você não acredita que eu vou te abandonar, eu sou só amiga. Partiu Transamérica, irmão. É isso aí, Ruibá. Eu sou para nativa. Mulher, você não sabe. As mulheres gostam dos canalhas. Amanda, eu sei o que você gosta, no fundo, do homem que te pega e fala, vai lá, faz massagem no meu pé, minha nega. No fundo você gosta disso. Minha nega. Capão nessa bunda mole. Vai para o canal, seu espinheiro. Amanda gosta, Amanda gosta de um tapa na bunda mole. Ela já falou para mim, Zucerman, bata na minha bunda mole. Eu falei, não vou fazer isso, eu tenho respeito. Bunda gelatina. Deixa eu dar uma tapa na gelatina aí, meu. E vamos falar na crise do Espírito Santo. O que é isso, hein? Onde você está acompanhando esse desdobramento aí, essa motinha em greve. Vamos entender como é que funciona a segurança aqui e a falta de segurança no país. Está aqui o coronel José Vicente da Silva. Aê! Boa! É de tudo. Então parece bem, um terço do cigarro do brasileiro hoje, o pessoal fuma, né? Nas ar deles. É Paraguai. Contrabanda. O coronel. É mesmo. Mas, por exemplo, o que Santos faz de diferença para ter esse índice europeu, que as outras cidades poderiam fazer? Santos? Santos? É, ele falou do... Vocês não estão prestando atenção? Mas se você... Está prestando atenção, hein? Não, você falou de Santos, que era melhor que Santos Unido. Vamos prestar atenção na entrevista? Não, Santos é tipo europeu. Ele falou que era melhor até que dados de Detroit. Eu prestei o... Vou pôr Alzheimer, né? Ah, foi isso? Sou eu que pôr Alzheimer, não. Santos? Não, foi o coronel. Mas o Guarujá não vive isso, é só travesse. O Guarujá é o que ele falou também. Além de Santos. Eu vou te falar. Olha, o bolo do fogo está louco. Desculpa, coronel, não repara. É, não liga não. Fala, coronel. Curou. Fala, deixa o coronel falar. Respeita o coronel. É, rapaz. Deixa o coronel. Fica da sua laia. Ficólogo da USP. Que boa, hein, Cabo Foguinho. Vamos chamar de Sargento Pincel, mano. Cabo Foguinho está louco, velho. Sargento Pincel. Deixa o coronel falar. Deixa o coronel falar. O Putin está puto. Espera aí, ó. Sem piadinha boa. Sem piada sem graça. Falou palavrão, já constrangeu o nosso coronel aqui. Você acha que ele não fala palavrão? Você acha que o coronel não dança de sunga em frente ao espelho? Ouvindo Lady Gaga. E no coronel de sunga? Você acha que o coronel não toma um vídeo? Pode entender, coronel. Você acha que o coronel não faz um strip-tease para a esposa? Claro que não. Você acha que o coronel não é gente? É uma gente. Qual é? Qual é? Dá um enquadro nele, coronel. Qual é? Você acha que eu tenho nele em coronel? Deixa eu te falar. Esse aqui é o problema. Esse aqui é o problema que a gente fala é educação. Qual é o lema do exército? Estrutura, disciplina e hierarquia. E você acha que o coronel não tem um lado B? Respeite a patente, ou sua bicha. Seu coronel... Sua bicha, sim. Coronel, você não quebra as regras. Espeita, filha da mãe. Você não dança com o seu pudo, não rola com ele. Puxa a arma e dá um pipoco. Coronel, prende ele. Não puxa a arma e dá um pipoco, já, amigo. Prende ele. Você não toma som na laje pelado? Pera aí. Para. O coronel. Desculpa, coronel. O coronel. Ele também é muita coisa aqui, ó. Ele é comentarista do jornal Bom Dia Paraná, da RPC Globo. Atualmente presidente do fundo Paraná de Previdência. Estamos aqui com o Renato Folador, senhoras e senhores. Aêêêê! E vamos falar desse assunto. Por favor, Paulinha, você tem interesse? Vamos falar sobre a Previdência. Ô professor, por que que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, em, lá nos Estados Unidos, é por causa dos juros, eu acho, lá eles praticam muito leasing. Sim. Certo? Lá tudo é leasing. Casa, carro, os bens de alto valor. Sim. Por que que no Brasil, os juros é muito alto para não fazer o leasing, o Brasil, essa cultura do leasing? É, não pegou a cultura do leasing aqui no Brasil. O Fernando Henrique falava, o Lula falava, a Dilma falava. Mas ninguém agiu, ninguém agiu. Todo mundo diz que a prioridade é a reforma da Previdência. É, mas ninguém age, ninguém age, aí o Congresso fica aí. A culpa é dos velhos, como sempre. Mas, ô, doutor... A culpa é dos velhos. Mas, Renato, como sempre. Renato, Renato, vamos lá. A culpa, o problema tá nos velhos. Vamos pegar os velhos. O seu pai tá velho, hein? Você deixa na janela aberta do quarto. Não, você põe assim, ó. Pra canalizar o ar. Vento encanado. E analisa o vento. E deixa de costas. Você pega o velho, sabe o que é? Velho morre de pneumonia, né? Isso, você pega o velho e deixa ele ali pra dar a friagem. Ai, Renato. Tira e queda. Acabou o problema do Brasil. Vamos matar todos os velhos. Os velhos no sereno, hein? Vamos reencarnar. Deixa o velho no sereno. Michel Temer, deixa o velho no sereno. Ele mesmo já podia ficar lá no sereno lá. Não é? Terrível. Não, mas o... Então, mas... É muito bom, né, Renato? Não, o detalhe é melhor. É maluco, cara. Não, não, mas sem pulover. A gente não faz nada. O sereno. O sereno. O sereno tem que cuidar da natureza. A natureza se encarrega. A natureza se encarrega. Renato, eu queria saber o seguinte. Por exemplo, como era a reforma da Previdência? Como está e como vai ficar? Já falou, filha. Ô, vovó, calma, calma, gente. Não, calma. Tinha história dos 55, 60 anos, depois 65, 60. Aí a soma de 95 com 80 e agora parece que é uma nova reforma. Eu queria saber... Linha. Tá bom, vamos lá.